O que Deus deseja que seus filhos aprendam com essa disciplina? O que Deus deseja que seus filhos aprendam com essa disciplina que por vezes ele permite. O capítulo começa com um convite. Ouvir esta palavra que o Senhor fala, diz o verso. Diferente dos juízos para as outras nações, quando Deus se dirige ao seu povo, ele os convida a meditar. O desejo de Deus é que seus filhos reflitam e tirem lições das dificuldades. Que experimentem a proximidade com Deus e nessa reflexão. Que pensem no resultado das suas escolhas erradas. E para isso, a primeira coisa que Deus espera é que nos lembremos de onde ele nos tirou. Fiz subir da terra do Egito. É fácil esquecer de tudo aquilo que Deus nos livrou. De quantas decisões e problemas nos resgatou com mão poderosa. Então, Deus explica a razão e o propósito para o qual ele repreende e corrige a todos nós. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós, diz o verso 2. Somos o tesouro especial de Deus. Ele nos conhece e deseja que o conheçamos com proximidade. Portanto, com dor do coração, como um pai que ama seu filho, ele nos corrige e permite que aprendamos a lição na aflição. Mas nunca nos abandona. No versículo 3, encontramos o clímax de suas palavras. Deus faz uma pergunta. Para que uma amizade perdure e se aprofunde, é preciso que ambas pessoas estejam comprometidas para o êxito desse relacionamento. Primeiro, Deus diz a Israel. A vós somente conheci. Você me conhece? Existe uma semelhança ou acordo no compromisso de nossa amizade? Você me conhece como eu escolhi conhecer somente você? A Septuaginta diz. Será que dois caminharão juntos, se não se conhecem? Note a relação que existe entre essas três palavras. Caminhar, juntos e conhecer. Conhecer Deus é algo diário em todos os lugares onde estivermos. Ele ilumina o nosso caminho por meio de sua palavra. Ao ler as escrituras e meditar nelas, conhecemos seu caráter e também o seu amor que nos impressiona e molda o nosso coração. Isso é algo diário, é algo permanente. Israel recebeu muitos favores de Deus. Quanto mais favores recebemos do Senhor, mais responsabilidade assumimos com Ele. E Deus nos cobra responsabilidade. Não porque Ele seja um ditador ou um tirano, mas porque uma vida responsável é o mínimo que se espera de filhos e filhas do reino celestial. Querido amigo, medite na palavra de Deus e se você está passando por alguma disciplina, saiba que Deus está moldando você à sua vontade. Amém.